Música Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água do couro Lembrar nosso banho Música Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que o dia foi louco Música Muito bem de mim Música Então misture tudo Dentro de nós Música Porque o ano vai dormir Nossos olhos Música E a cara pra que Tantos anos Música Sempre quero te amar E te amar E te amar E te amar outros anos Música Tantas vezes eu quis Ficar solto Música Como se fosse uma lua A brincar do teu rosto Música Cuidando de mim Música Então misture tudo Dentro de nós Música Música Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Música 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 Dentro de nós Porque ninguém vai por mim Nossos sonhos